Será mesmo que nenhum astrônomo ainda não percebeu que não existe Zoom nos vídeos da NASA? Será mesmo que nenhum astrônomo consegue distinguir o que é uma imagem puxada para a frente de um zoom real? Será mesmo que nenhum astrônomo não consegue perceber que o zoom da NASA foi feito a partir de uma imagem parada e sendo depois aproximada para simular um zoom? Será mesmo que nenhuma pessoa, seja ela astrônomo ou usuário de um telescópio, ainda não percebeu a diferença que existe entre um zoom de uma foto sendo puxada para a frente de um zoom real? Você acredita mesmo que o zoom real da primeira imagem à esquerda tem as mesmas características de zoom se comparada com a imagem da direita? Por que será que nenhum telescópio, esteja ele na Terra ou no espaço, Por mais poderoso que seja, não consegue mostrar um zoom real do espaço sideral aqui na internet? Por que será que nenhuma pessoa até hoje conseguiu achar na internet sequer um vídeo que mostra um zoom real do espaço sideral? Algum astrônomo, observatório espaciais ou sondas que dizem se aprofundar no espaço sideral, Alguma vez, alguma vez mostrou na internet imagens de zoom como essa? Alguma vez, a NASA mostrou vídeos de zoom feito no espaço sideral, mostrando o que mais existe nele? Que são asteroides e meteoros? Nem você, nem ninguém, nunca viu imagens de zoom real na internet, e se não viu, é porque não tem, e se não tem, é porque existe um motivo para não ter. Pensem, se a Terra fosse aberta para o espaço sideral, qualquer telescópio com grande poder de alcance, Mostraria com facilidade quantos zoom reais fossem necessários, principalmente nebulosas, asteroides e meteoros. Afinal, o que não falta no espaço sideral são corpos em movimento. Mas por que tais coisas nunca foram mostradas pela NASA, e nem vistas por astrônomo com seus telescópios? Se existe uma explicação para a inexistência de vídeos reais do espaço sideral, mostrando um zoom real de telescópios se aprofundando nos confins do espaço, É porque a Terra é fechada, ou seja, o vídeo que a NASA diz ser um zoom real dos pilares da criação, na verdade é uma foto tirada do firmamento da Terra, e não obtida do espaço sideral. Bem, diante do exposto, agora temos três provas da existência do firmamento. O telescópio, a missão STS-75 da NASA, e a própria Bíblia. Tchau.